Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa Brasil em Pauta, o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Luiz Eduardo Barreto, seja bem-vindo, bom dia. Eu que agradeço Luciano por estar aqui com vocês hoje. No programa hoje vamos conversar sobre o mapeamento feito pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que identifica negócios com potencial de sucesso em setores da economia nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo 2014. Outro assunto do programa Brasil em Pauta é o projeto que amplia em 50% as faixas de enquadramento e o teto da Receita Bruta Anual das empresas do Super Simples. O presidente do SEBRAE, Luiz Eduardo Barreto, começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem da Rádio Capital AM de São Paulo com Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, Luiz Eduardo Barreto. São Paulo está aí comemorando a confirmação de que será a sede da abertura da Copa do Mundo, serão cinco partidas aqui na cidade e normalmente as pessoas imaginam que esse evento só vai propiciar negócios para grandes empresas, construtoras, enfim. Este mapeamento que foi realizado pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas identifica que tipo de potencial de negócios para os micro e pequenos empresários aqui em São Paulo. Bom dia, Cid Barbosa. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Capital. É um prazer estar falando com vocês nesse dia aí, pós a comemoração da confirmação do jogo de abertura em São Paulo e Itaquera, na zona leste da cidade. Este estudo, Cid, se identifica sim, identifica oportunidades para as micro e pequenas empresas em nove cadeias produtivas. Eu destaco aqui a cadeia produtiva da construção civil, do turismo, de toda a produção associada ao turismo com a gastronomia, a cultura, a área de tecnologia das informações, o comércio varejista e outras áreas que são fundamentais para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Foram identificados mais de 900 oportunidades para as micro e pequenas empresas em setores importantes da nossa economia e o fundamental, como você disse, é como os pequenos negócios possam ser também fornecedores das grandes empresas. Por exemplo, na área do Itaquerão, na zona leste, que tipos de serviços vão ser comprados pela construtora que está fazendo o estádio, por exemplo. Uma série de requisitos vão ser comprados das pequenas empresas. Por exemplo, quem vai fornecer os uniformes para o canteiro de obras? Quem vai fornecer a comida, as refeições para o canteiro de obras? Como o território em torno do estádio, os corredores que dão acesso à zona leste, vão significar uma série de comércios e serviços que vão crescer a partir deste grande evento que será a Copa. Nós estamos trabalhando em parceria com a Prefeitura, com o SEBRAE de São Paulo, com outras entidades, para que a gente possa pensar, não só do ponto de vista setorial, mas do ponto de vista do território da zona leste, as oportunidades que, com certeza, as micro e pequenas empresas vão ter na área do comércio, de serviços, na venda de bens para as grandes empresas. Portanto, estamos aí na expectativa de que a pequena empresa possa pegar essas oportunidades. Alguma outra pergunta, Cid? Sim. Luiz Eduardo Barreto, como as pessoas interessadas, como os micro e pequenos empresários podem obter ajuda do SEBRAE para fornecer esses serviços que já estão aí na pauta das empresas, do evento? Olha, eu acho que o jeito mais fácil é o 0800-570-0800, repetindo, 0800-570-0800, ligação de graça para o SEBRAE, entre em contato e tem todas as informações. Ou então, via o site nosso, www.sebrae.com.br, que você traz acesso a todo o programa da Copa, todas as capacitações, todos os treinamentos que fazem com que a gente supere aí os requisitos exigidos pelas grandes empresas. E também esse mapeamento no território em relação às 12 cidades. Quer dizer, quais são as cadeias produtivas e que oportunidades cada uma oferece. É só entrar no site do SEBRAE, entrar em contato conosco ou ir numa sede própria do SEBRAE, você terá todos os detalhes. É importante que o empresário fique atento a essas imensas oportunidades que vão surgir, não só agora, mas no decorrer do processo de preparação da Copa do Mundo e, principalmente, ao nosso empresário da Zona Leste de São Paulo. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com o presidente do SEBRAE, Luiz Eduardo Barreto, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Temos agora a participação da Rádio MEC 800 AM do Rio de Janeiro com Clarissa Brandão. Bom dia, Clarissa. Muito bom dia, Luciana. Bom dia também ao Luiz Eduardo Barreto. A minha pergunta vai em torno desse mapeamento feito pelo SEBRAE, mas voltado para a área de artesanato, cultura, porque a Rádio MEC é uma rádio essencialmente cultural. Nós temos muitos ouvintes aqui que são produtores, artesãos, artistas plásticos e que estão também de olho nesses investimentos que vão ser feitos aqui no Rio de Janeiro ou em outras cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 2014. Então, a minha pergunta é, esse é o momento para o investimento nesse setor da cultura, do artesanato, entre outras atividades até associadas ao turismo, Luiz Eduardo Barreto. Muito bom dia. Bom dia, Clarissa. É um prazer estar falando com os ouvintes aí do Rio de Janeiro, da Rádio MEC. Você tem toda a razão. Nós temos que trabalhar muito o que nós estamos chamando a economia criativa, a produção associada ao turismo. Esse é um viés fundamental, que tem uma imensa chance de ter uma divulgação, de ter um crescimento. As pessoas que trabalham com a cultura, com a música, com o artesanato, com a gastronomia, com o turismo de maneira geral, certamente terão aí imensas oportunidades. O Rio de Janeiro já vive um momento forte de aceleração do seu crescimento, com perspectivas aí em várias feiras que já estão acontecendo na cidade, grande movimentação, os shows musicais, acabamos de ter o Rock in Rio, e outros grandes eventos ocorrerão até 2016 com os Jogos Olímpicos. Eu insisto, é fundamental procurar o SEBRAE local, no caso aí o 0800-570-0800, a ligação é gratuita. Nós temos um trabalho com o SEBRAE do Rio de Janeiro de criar um grande centro de artesanato nacional, o CRAB. Nós estamos trabalhando aí no sentido de ter um grande centro nacional do artesanato aí no Rio de Janeiro, que vai servir para veicular, para vender, para expor os produtos brasileiros de todo o Brasil, principalmente da região sudeste do Rio de Janeiro, estamos trabalhando fortemente no sentido de poder mostrar a nossa cultura para os turistas que aqui vêm, os turistas brasileiros que frequentarão os Jogos da Copa, e eu tenho certeza que é fundamental. E aí eu já faço um link com outro tema que nós vamos tratar aqui, que é a formalização. Era fundamental que os artesões, que o pessoal ligado à cultura se formalize. Nós temos uma categoria agora que encaixa perfeitamente nesse espaço, que é o empreendedor individual, o microempreendedor individual, o MEI, que é aquele que fatura até R$ 5 mil, MEI, 60 mil ano, que pode se formalizar, ter direito à sua aposentadoria e adquirir um CNPJ, vender para as prefeituras, vender para o Estado, vender para as grandes empresas. Eu tenho certeza que a gente, formalizando, a gente também dá um passo importante na direção de ampliar mercados e ter condições de usufruir dessas oportunidades. Alguma outra pergunta, Clarissa? Tenho sim, Luciano. Aproveitando o gancho dado pelo Luiz Eduardo Barreto, eu queria que o senhor falasse sobre a importância da sanção dessa lei do Super Simples no surgimento dessas novas oportunidades de negócios e falando um pouco mais sobre a figura do empreendedor individual, especialmente nessa área cultural. Olha, a gente está comemorando a aprovação na Câmara e no Senado. A semana retrasada foi no Senado. Já tinha sido aprovado na Câmara. Certamente, a presidência Dilma Rousseff, nossa presidência, irá sancionar a lei. É de iniciativa, inclusive, do Executivo. Do Executivo, a gente tem várias boas notícias na ampliação do Super Simples, em 50% do seu teto. Portanto, o empreendedor individual, que anteriormente era 36 mil ano de faturamento, passou a 60 mil ano de faturamento. A microempresa passou de 240 para 360 mil reais de faturamento o ano. E a pequena empresa, de 2 milhões e 400 para 3 milhões e 600. Tivemos avanços nessa direção e mais do que isso. Hoje, mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros, muitos cariocas, muitos paulistas, mas muitos brasileiros já se formalizaram. Mais de 1 milhão e 600 mil como empreendedores individuais. Nós estamos, pessoas que deixaram a informalidade, passaram a ser formais, ampliaram seus mercados, garantiram direitos como aposentadoria, com custo baixo em torno de 30 reais. E esse é o caminho. Adquirindo sua cidadania empresarial, aumenta suas chances de ampliar seus negócios, de vender para prefeituras, para o governo do Estado, se relacionar com as grandes empresas, já que você pode emitir uma nota fiscal. E na área da cultura era fundamental, era uma área de muita informalidade. Hoje nós criamos uma figura que vai significar as possibilidades de a gente ter relações muito mais tranquilas na área da cultura e expandir os negócios, que é isso que a gente quer. Aproveitar as oportunidades do crescimento econômico que o país vive, para que a gente possa crescer, gerar emprego e renda e ter aí uma área da economia criativa muito forte. No Rio de Janeiro é o espelho disso, é a nossa principal porta de entrada do turismo brasileiro. Certamente a gente terá cada vez mais forte um Rio. Estamos entrevistando o presidente do SEBRAE, Luiz Eduardo Barreto, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio CBN de Recife, com o Jofre Melo. Alô, Jofre, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, presidente. Presidente, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Aqui a gente vive, logicamente, toda essa expectativa da realização da Copa do Mundo FIFA 2014. E a gente conhece já os programas do SEBRAE, todos esses incentivos que são dados para a abertura de novos negócios e para que tenha-se uma visão empreendedora, principalmente para pequenos e médios e microempreendedores. E após a Copa, a gente tem essa ideia do legado da Copa. O que é que está reservado para esse pessoal que começa a investir agora, que está pensando em informar alguma coisa durante a Copa, e o governo está pensando também em manter isso após a Copa do Mundo? Acho que você levantou uma questão importante. Nós estamos falando de abertura de negócios, de expansão de negócios, pensando não só na Copa do Mundo, mas no pós-Copa do Mundo. Você tem toda a razão, Jofre. É fundamental pensar o pós-Copa. Você vive num estado que tem tido um grande crescimento econômico. O polo de Suape, próximo à região metropolitana de Recife, com a indústria naval, com uma série de outras indústrias que estão entrando aí. Agora temos recentemente a informação que a Fiat fará, uma planta industrial aí em Goiânia, também uma outra região importante do seu estado. Portanto, nós temos que apostar não só no evento da Copa do Mundo, mas no desenvolvimento econômico que o estado de Pernambuco vive. Há uma série de possibilidades de crescimento na economia nordestina, em especial aí no caso de Pernambuco, o turismo, toda a área de tecnologia de informação, a construção civil, uma série de outros setores ganharão, não só com a Copa, mas com o grande desenvolvimento econômico que vive a região. Nós temos que pensar, portanto, que os negócios têm que ser sustentáveis agora, durante e no pós-Copa. E para isso é preciso fazer um bom plano de negócio, estudar o mercado, estudar o território onde você quer fazer o seu negócio, procurar o Sebrae. Quer dizer, acho que essas questões são fundamentais. Mas o nosso legado é que a gente possa ter empresas com mais musculatura, com mais produtividade, a partir da criação desses negócios que vão ser gerados durante a Copa do Mundo. A nossa expectativa é que a gente tenha uma gestão empresarial com inovação, com maior capacidade, que a gente treine um conjunto grande de empreendedores para que eles possam ter sustentabilidade no longo prazo. E é tratar aí desses aspectos da economia local. É fundamental identificar em cada estado, em cada região, em cada território, em cada cidade, quais são aquelas áreas de maior desenvolvimento, não só durante o processo da Copa, mas posteriormente. Eu tenho certeza que Pernambuco vive um grande momento e a gente precisa aproveitar para que os pequenos negócios não fiquem fora desse grande desenvolvimento que o estado de Pernambuco vive hoje. Mais alguma pergunta, Jofre? Ah, sim, doutor Luiz. Eu queria também perguntar uma coisa para o senhor. Eu vou ver que nesse bom momento do estado, realmente, recentemente o governo sancionou uma lei, o governo estadual, que permite o parcelamento dos endividados do ICMS. Grandes endividados, inclusive. Isso pode, inclusive, o partido do estado gira em torno de 10 bilhões de reais e pode haver esse dinheiro através desse parcelamento que antes não podia. E aí, as empresas passariam a poder operar normalmente, voltariam ao mercado e aproveitariam, sem dúvida alguma, novos negócios que são abertos com a chegada de empreendimentos como a Fiat, por exemplo. E aí eu pergunto ao senhor, o Sebrae tem alguns programas específicos para empresários endividados? Olha, a gente é evidente que o Sebrae não é banco. Nossa praia é a capacitação, treinamento, desenvolvimento dos negócios, dos pequenos negócios no Brasil. Agora, eu queria dar uma boa notícia a você. Essa nova legislação aprovada na Câmara e no Senado, e aqui eu quero salutar a frente parlamentar que sancionou essa lei, que aprovou essa lei no Congresso, as iniciativas do governo federal também, ela tem o requisito de parcelamento das dívidas, dando 60 meses para se parcelar a dívida. Portanto, essa nova lei do Super Simples, recentemente reajustada no Congresso Nacional, permite um mecanismo específico de parcelamento das dívidas. Hoje, em torno de 500 mil empresas que são devedoras no regime do Super Simples, elas terão direito, a partir de agora, de renegociar suas dívidas com a Receita Federal, o que é um passo importante, uma conquista dessa nova legislação, e eu tenho certeza que isso será um caminho positivo para que a gente tenha um conjunto grande de empresários no regime tributário do Super Simples, que é um regime que dá aí uma isenção tributária grande, significa aí 40% de impostos a menos que se paga, com menos burocracia, e agora tem esse incentivo para que a gente possa renegociar as dívidas em 60 meses. Eu acho que vai nessa direção, tem que se procurar as prefeituras locais também, o governo do estado, como o Pernambuco, teve essa boa iniciativa, e eu tenho certeza que por falta de crédito, o empresário não vai faltar, não vai poder se desenvolver, porque há crédito sim no mercado, é só ter um bom plano de negócio, procurar os órgãos competentes, e se quiser o SEBRAE faz essa ajuda, faz essa ponte sim, dá as informações necessárias para que você possa ter aí um salto de qualidade no seu negócio, superando dificuldades que podem ser momentâneas, mas que não podem diminuir a potência do empreendedorismo aí na região de Pernambuco. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Nacional da Amazônia, com Bete Begonha. Alô, Bete, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, presidente. Nós somos uma rádio de ondas curtas, falamos para o interior também. Eu queria saber do senhor, como o senhor vê as oportunidades para aqueles que estão no Mato Grosso, onde haverá jogos em Cuiabá, e também no Amazonas, onde teremos jogos em Manaus, se é possível que essas oportunidades venham a alcançar, venham a chegar também no interior desses dois estados da Amazônia, presidente. É um prazer estar falando com a Rádio Nacional, com você, Bete, e com os ouvintes de toda a região amazônica. Tenho certeza que sim, essa é uma região que se desenvolve também, tem um conjunto grande de intervenções de obras públicas e privadas que estão acontecendo em toda essa região, ferrovias, portos, usinas hidrelétricas, a copa que ocorrerá em Manaus e Cuiabá, com grandes obras de mobilidade urbana, as obras dos estádios, uma série de questões vão estar acontecendo, não só na capital Manaus e em Cuiabá, como em toda a região. É fundamental que o produtor rural, por exemplo, do interior, se prepare para fornecer alimentos, que certamente os hotéis, os restaurantes dessas cidades todas, o turismo que vai movimentar, um turista que for assistir algum jogo em Manaus ou em Cuiabá, circulará por toda a região amazônica. É uma imensa curiosidade de conhecer essa região tão bonita do Brasil e que trata de um tema que eu considero o tema mais importante do século XXI, que é o tema da sustentabilidade, do meio ambiente. Portanto, a gente terá uma imensa circulação de turistas em toda a região. Tem que se identificar um nicho de negócio, desenvolver o seu negócio pensando nessas oportunidades, não só relativas à Copa do Mundo, às obras de construção civil, de mobilidade urbana, mas nas grandes intervenções que estão ocorrendo hoje no território amazônico. Eu penso, por exemplo, em Rondônia, nas usinas hidrelétricas de Iral e Santo Antônio, nas intervenções da Ferrovia Norte e Sul, das estradas, dos portos, as intervenções de mobilidade que estão ocorrendo em Manaus, as intervenções de turismo. Portanto, há, sim, uma gama importante aí. E como a pequena empresa pode se relacionar com a grande empresa, como ela pode ser fornecedora de insumos, como ela pode se associar a outras pequenas empresas e vender serviços e bens para os governos municipais, é importante a relação com as prefeituras e eu tenho certeza que isso é possível. Temos que procurar o SEBRAE, o empresário, o microempresário, tem que procurar o SEBRAE, se formalizar, que é fundamental ser formal, o empreendedor individual, a microempresa, a pequena empresa, para que ele possa se desenvolver e aproveitar essas oportunidades. Alguma outra pergunta, Beth? Eu até teria, mas em função do horário eu agradeço muitíssimo pela participação e desejo bom dia a todos. Muito obrigado pela participação. Bom, você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, hoje conversando com o presidente do SEBRAE, Luiz Eduardo Barreto. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, na internet. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. E agora temos a participação da rádio Band News FM de Brasília, com Elton Oliveira. Alô, Elton, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também, presidente. E nós aqui em Brasília gostaríamos de saber sobre a nossa cidade-sede, que ontem foi anunciada como sede da abertura da Copa das Confederações em 2013, além de ser uma das cidades-sede com o maior número de jogos da Copa do Mundo. São sete ao todo, assim como no Rio de Janeiro. Eu queria saber como essa grande exposição de Brasília durante os dois eventos mundiais, já em 2013 e 2014, deve impactar de que forma nas oportunidades para os empresários daqui, levando em consideração as características de capital do país também. Bom dia aos ouvintes aí da Band News FM aqui de Brasília. Bom dia a você, Elton. É um prazer estar falando com vocês. Acho que Brasília tem que comemorar. Aqui terá o maior número de partidas durante a Copa do Mundo. O Mundo sediará a partida da disputa do terceiro e quarto lugar. Tem aí uma grande oportunidade em desenvolver vários negócios. Nós estamos trabalhando já em vários seminários aqui com o Sebrae Local, dialogando com o empresariado, principalmente dessas nove cadeias produtivas, que o estudo da Fundação Getúlio Vargas apontou, como aquelas mais propícias a negócios de pequeno porte. Eu cito o turismo, a tecnologia da informação, o comércio varejista, a área da construção civil e outras que já estão mapeando essas oportunidades. Acho que a gente tem que ficar atento aos processos licitatórios das obras de mobilidade urbana, do estádio, não diretamente, mas os pequenos empresários podem ser grandes fornecedores de serviços de bens para essas grandes obras. Porque há uma cadeia imensa em relação a essas grandes empresas que vão comprar serviços no mercado. E o Sebrae está preparando, sim, o empresariado, está identificando, está fazendo rodadas de negócios. Acabamos de ter uma grande feira do empreendedor aqui em Brasília, com essas oportunidades, que debateu muito esse espaço dessas oportunidades. A vocação de Brasília como capital, a imensa circulação de turistas que aqui terá, os papéis complementares com o entorno aqui de Brasília, com Pirinópolis, essa expressão de Brasília como capital, que tem um potencial cultural imenso. Vamos, sim, trabalhar fortemente nessa direção, identificando o nicho de negócio, pensando o território do antigo Mané Garrincha, naquele território, que negócios poderão, nas proximidades do estádio, serem abertos, como comércio, serviços, uma série de serviços que vão ser ampliados. E, certamente, a gente terá uma Brasília cada vez mais forte nessa área, desde que a gente possa se planejar, trabalhar, para que a gente possa ter pequenos negócios se desenvolvendo cada vez mais. O tema do empreendedor individual, a formalização, todos esses aspectos têm que ser trabalhados. E pensar não só o plano piloto, mas pensar o desenvolvimento mais regional aqui, não só de Brasília, mas do entorno. A relação com Goiânia, a relação com os estados vizinhos, como a gente pode aproveitar esses potenciais todos, que, certamente, a partir dos próximos anos. A Copa da Confederações é um momento, os Jogos da Copa não é um outro momento, mas também se pensar um projeto de médio e longo prazo, que a gente possa ter como legado o desenvolvimento empresarial de toda essa região. Alguma outra pergunta, Elton? Sim, tem só mais uma. Eu queria saber como que o presidente vê oportunidades de negócio no próprio estádio. aqui, Brasília, que não tem um potencial tão grande para o futebol, questiona-se muito o porquê de um estádio tão grande. O governo tem esse projeto de transformá-lo em uma multiarena, com espaço justamente para negócios, lojas, restaurantes, um centro comercial. Isso tem, sim, um grande potencial. Pode ser um legado da Copa para o empreendedorismo, para os negócios aqui em Brasília? Tenho certeza que sim. Acho que o governo do Distrito Federal, o governador Agnello, o governo federal, todos eles estão pensando em espaços de uma arena multiuso. Brasília hoje pode entrar na rota dos grandes shows internacionais. Hoje falta locais para esses grandes eventos. Todo o entorno, eu sei que há uma legislação, inclusive, que está facilitando a criação de novos hotéis nessa região. Vai se desenvolver um polo turístico nessa região também. Acho que a gastronomia, a cultura, uma série de outros temas de produção associada ao turismo vão se desenvolver nessa área e eu tenho certeza que a gente pode pensar este polo como um polo de desenvolvimento de pequenos negócios no entorno do antigo Mané Garricha, que certamente será muito forte, não só durante a Copa, mas como um polo importante de expansão do turismo e da gastronomia e de uma série de outros aspectos que podem ser trabalhados a partir do entorno do estádio. Eu tenho certeza que o estádio não pode ser pensado apenas para o futebol. Ele tem que ser pensado de maneira mais ampla como um espaço multiuso, uma arena multiuso, inclusive que Brasília possa entrar nos grandes shows internacionais. Hoje falta espaço para Brasília. Eu acho que essa arena será certamente um passo importante para a gente pensar aí a Brasília entrar definitivamente na rota dos grandes eventos, não só do plano de vista cultural, mas de eventos também de feiras e outros aspectos que têm uma imensa dificuldade hoje de encontrar espaço aqui em Brasília. Eu imagino que esse pode ser um espaço importante aí de desenvolver um polo aí da área de eventos a partir de agora na cidade de Brasília. Este é o programa Brasil em Pauta, recebendo hoje o presidente do CEPRAE, Luiz Eduardo Barreto, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em sua programação em horários alternativos. Agora temos a participação da Rádio Educadora, 107,5 FM, de Salvador, na Bahia, com Sueli Diniz. Alô, Sueli, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, presidente do CEPRAE, Luiz Barreto, a todos os ouvintes. A Rádio Educadora agradece mais uma vez essa participação. Presidente, claro que todas as atenções estão voltadas para a Copa e a Bahia também queria fazer uma pergunta nesse sentido. Mas nós temos em nosso estado um maior índice de população em situação de miséria. Então eu queria saber o que o SEBRAE tem programado para a atuação no programa Territórios de Cidadania voltado para esse investimento nas localidades que tem esse tipo de público. Bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora, bom dia aos ouvintes baianos aí de Salvador, bom dia Sueli. Essa pergunta é muito importante porque a gente não pode trabalhar só nas áreas mais desenvolvidas. Nós temos aqui uma grande parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA e o MDS, que tratam exatamente dessa questão dos territórios da cidadania, naquelas áreas com menor grau de IDH, com menor escolaridade, com grande dificuldade de criação de mercado, com baixa capacidade e densidade empresarial e nós vamos trabalhar assim. A Bahia, por exemplo, e Salvador são as principais cidades onde um conjunto grande de bolsistas do Bolsa Família são empreendedores individuais. Nós fizemos esse cruzamento dos bolsistas do Bolsa Família com aqueles que já se formalizaram como empreendedores individuais e Salvador é a principal capital. Nós vamos fazer um trabalho específico de acompanhamento para dar sustentabilidade a esses bolsistas que se tornaram agora microempreendedores individuais, que acreditaram no programa e que podem ter uma porta de saída a partir do empreendedorismo, a partir do desenvolvimento de pequenos negócios. Portanto, a Bahia é o nosso início, é o plano piloto nosso deste trabalho de visita individual a cada um desses bolsistas que já se formalizaram, que estão nesses territórios de baixo desenvolvimento. Vamos trabalhar para dar sustentabilidade, para capacitá-los, para que eles possam expandir seus negócios e terem aí sustentabilidade em longo prazo. E vamos também trabalhar fortemente nessas áreas e desenvolver, junto com outras ações governamentais, negócios que podem ser criados nesses territórios, que possam gerar emprego, renda, desenvolvimento para esses locais. Trabalhando fortemente com as prefeituras locais, para que a gente possa ter no empreendedorismo também uma boa porta de saída para o desenvolvimento dessas regiões. O SEBAE tem um trabalho em todos os territórios da cidadania, vai aplicar mais de 200 milhões nos próximos anos, no sentido de trabalhar fortemente para que a gente possa desenvolver essas regiões com um grau menor de densidade empresarial, que pode ter no empreendedorismo uma boa saída. E agora, no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná, com Denise Melo. Alô, Denise, bom dia! Bom dia! Bom dia, presidente do SEBRAE. Aqui no Paraná, de acordo com o censo da taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas no Brasil, 70% das empresas aqui superam os primeiros dois anos. Foi ampliado o teto do Super Simples, a burocracia também foi um pouco aliviada, mas ainda... Presidente, para um empreendedor abrir uma empresa é tudo muito complicado, uma via cruzes, bombeiro, prefeitura, meio ambiente, polícia, etc. E demora muito tempo. O senhor teria algum caminho mais curto, alguma orientação para quem está abrindo empresa hoje aqui no Brasil? Olha, você tem razão. Bom dia, os ouvintes aí de Curitiba, bom dia, Denise. É um prazer estar falando com vocês. Quero dizer que, de fato, a gente tem melhorado o ambiente legal. Quer dizer, a conquista do Super Simples, a recente ampliação dos seus tetos, a questão do parcelamento das dívidas. Há uma série de mecanismos que têm melhorado. O próprio crescimento da economia, a geração de emprego e renda cresceu, a gente tem a nova classe média consumindo. Então, há ampliação dos nossos mercados. Acho que a gente deve procurar o SEBRAE. Acho que o empresário tem, a partir do SEBRAE, facilitações e informações que são fundamentais para acelerar os procedimentos de formalização. Temos também hoje uma grande inovação, que é a abertura online das empresas. O empreendedor individual, o EI, pode diretamente, em 10 a 15 minutos online, se inscrever e se tornar um empreendedor individual. Hoje isso já é online, é uma grande experiência. Mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros já se formalizaram com empreendedores individuais, acessando o site específico dessa coisa, www.sebrae.com.br. Isso tem acesso direto ao site da Receita. Em 10, 15 minutos ele se formaliza. Deus queira que a pequena empresa também possa se formalizar desta maneira online. Esse é o avanço que a gente quer. A rede, sim, tem tido avanços de quebrar a burocracia. Agora, se tiver qualquer dificuldade, o Sebrae pode se intermediar e dar as informações necessárias para que ele possa abrir o seu negócio. O importante é ser formal, que isso amplie os mercados, procurar uma das sedes do Sebrae. O Sebrae tem sedes espalhadas por todo o Paraná, não só em Curitiba, mas em várias regiões do Paraná. Há uma sede do Sebrae ou as entidades associativas do comércio, dos serviços e da indústria, para que ele possa ter os instrumentos de facilidade. E procurar as oportunidades, ter um bom plano de negócio, saber exatamente quais são as capacitações necessárias para que ele possa ter sustentabilidade. Nós, ontem, divulgamos o índice de sobrevivência das empresas. O Brasil tem melhorado esse índice. Estamos na faixa de 73% de sobrevivência das micro e pequenas empresas até dois anos. É um índice muito compatível com os países desenvolvidos. O Brasil tem melhorado, fruto, inclusive, não só do treinamento, do aumento da escolaridade e da capacitação empresarial, mas também da melhoria do ambiente, tanto econômico como legal. E eu espero que a gente possa dar prosseguimento. Curitiba sediará os Jogos da Copa do Mundo também. Tem oportunidades aí em várias cadeias produtivas. O Sebrae tem trabalhado nesse sentido, para que a gente possa fortalecer os micro e pequenos negócios, que são os principais geradores de oportunidades e de empregos na economia brasileira. O programa Brasil em Pauta recebendo hoje o presidente do Sebrae, Luiz Eduardo Barreto, e agora a participação da rádio UFMG Educativa 104,5 de Belo Horizonte, com Rafael Lopes. Alô, Rafael, bom dia. Olá, Luciano, bom dia. Bom dia, presidente Barreto. Presidente, a minha pergunta é mais ou menos na mesma linha da minha colega de Curitiba. Preciso de Sebrae divulgada ontem, revela que esse índice de sobrevivência das micro e pequenas empresas aqui em Minas passa de 70% dois anos após o início das atividades. Esse índice, presidente, é um dos melhores do Brasil. Mas eu gostaria de saber, na opinião do senhor, se essas alterações no aviso prévio, anunciadas recentemente, podem contribuir para que esse índice caia com o passar do tempo. Isso porque alguns analistas avaliam que as alterações no aviso prévio vão desestimular o micro e pequeno empresário por causa do aumento nos gastos com o empregado demitido. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa. Bom dia, Rafael. Eu não entendi, o áudio está um pouco baixo. Você podia repetir a pergunta, por favor? Por que cairia o empreendedorismo? Ah, sim. Bom, na verdade, eu ia comentar um pouco a respeito dessa pesquisa, né, divulgada ontem do Sebrae, do índice de sobrevivência das empresas, que é muito bom aqui no Estado. Mas eu queria saber do senhor se essas alterações no aviso prévio anunciado recentemente pelo governo federal podem contribuir para que esse índice caia com o passar do tempo. Isso, na opinião de alguns analistas, pode... Alguns analistas avaliam que essas alterações vão desestimular o micro e pequeno empresário por causa do aumento nos gastos com o emprego demitido. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a isso. Olha, vamos ter calma aí. Toda vez que sai uma nova legislação, sempre há vários cenários que são apontados. Inclusive, em relação ao Super Simples, também as prefeituras, o governo estadual diziam que iam ter queda de arrecadação, ia ser uma quebradeira geral. Isso não ocorreu. A gente tem quatro anos no regime Super Simples, as prefeituras aumentaram o volume de impostos, o governo estadual também. Todo mundo faturou no sentido positivo. É uma lei consolidada, ampliou os espaços, trata de maneira diferenciada. Quem deve ser tratado de maneira diferenciada, quer dizer, significa aí menos impostos para pagos pela micro e pequena empresa, na ordem de 40%, diminui a burocracia, pode ter parcelamento da dívida. E eu acredito que a gente tenha que ter mais cuidado ao analisar a questão do aviso prévio. É evidente que a legislação mudou, nós temos que olhar o cenário. É evidente que há um regime especial para a pequena empresa. Acho que a questão trabalhista é um tema que tem que ser trabalhado ao longo dos próximos anos. Acho que esse é um tema importante na legislação, que pode ser modificada para tratar de maneira diferenciada a micro e pequena empresa. Acho que ela tem que ter direitos diferenciados aí na questão trabalhista. Acho que a gente tem que ter os cuidados. Mas eu acho que é muito superior a essas questões, o momento econômico que a gente vê, as oportunidades que a gente tem para desenvolver os pequenos negócios. E a prova disso é o índice de sobrevivência. Quer dizer, a gente tem tido aí um crescimento constante, tem a Copa do Mundo, tem grandes intervenções na nossa economia que tem crescido muito. Minas Gerais tem tido uma média acima da média nacional e há imensas possibilidades de se desenvolver. E vamos ter mais cautela aí ao analisar esses dados. Daqui a um tempo a gente vai poder medir isso. E eu não acredito. Acho que a gente vai continuar no crescimento, vai ter oportunidades. Temos que batalhar para melhorar ainda o ambiente legal, corrigir se de fato isso for um empecilho, ter uma correção se for o caso. Mas eu acredito muito no fortalecimento dos pequenos negócios. Eles já são responsáveis hoje por mais de 50% de todo o emprego formal gerado, mais de 20% do PIB. E eu tenho certeza que a gente pode ter boas notícias no decorrer dos próximos anos, mantendo esse grande índice de sobrevivência das empresas, ampliando aí, aumentando as exportações e pegando carona nesse bom momento que o Brasil vive. E ainda essas oportunidades, certamente aí Belo Horizonte e toda a região metropolitana de Minas vão ter com a realização dos jogos. O Mineirão vai estar timindo em forma, aí vai ser um grande estádio. Toda a região da Pampulha vai se desenvolver. Todas as cidades históricas de Minas Gerais, o turismo, uma série de outras atividades com certeza terão espaço. E vamos observar a evolução desse tema que foi modificado recentemente para ter uma avaliação mais precisa. Nós estamos atentos, estamos trabalhando aí para cada vez mais ter uma legislação e um ambiente que possa facilitar aí o empreendedorismo. O fundamental é que o empresário se capacite, inove, tenha aí perspectivas de crescimento ao longo dos próximos anos. Estamos entrevistando o presidente do SEBRAE, Luiz Eduardo Barreto, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte, com o Jota Nobre. Alô, Jota, bom dia! Olha, bom dia para você, Seixas, bom dia para o presidente do SEBRAE, Luiz Barreto. Mossoró é uma cidade que fica entre Fortaleza e Natal, entre duas capitais, no meio praticamente, um pouquinho mais perto de Fortaleza, mas entre duas capitais que vão receber jogos de seleções na Copa do Mundo. Evidentemente que a oportunidade de emprego deve ser o estádio Leonardo Nogueira, aqui no Nogueirão, ele vai passar por uma reforma completa, na ordem de 8 milhões de reais. O governo do estado acredita que Mossoró, por ficar entre duas capitais, poderá receber também turistas e até mesmo uma seleção para treinar aqui do nosso estádio. Há aqui, a nível de Mossoró, a FUNGEP, que é a Fundação de Geração de Emprego e Renda, que também faz para abrir com o SEBRAE. Eu pergunto, presidente Luiz Barreto, em relação a Mossoró, uma cidade que tem aproximadamente 300 mil habitantes, que tem muitas empresas, grandes empresas, pequenas empresas, microempresas, pode também pegar, vamos dizer, uma fatia deste bolo em relação a algum tipo de financiamento para essas pequenas empresas, no que se refere justamente ao trabalho que o SEBRAE está desenvolvendo em relação à Copa do Mundo, presidente? É um prazer estar falando com a rádio difusora de Mossoró, com você, Jota. Certamente, eu acho que todas as cidades do Rio Grande do Norte, todas as regiões do Rio Grande do Norte vão ser trabalhadas no sentido de aproveitar as oportunidades que vão ser geradas pela Copa. As obras de modernização que estão sendo feitas na área de mobilidade urbana e natal, as intervenções no novo aeroporto de São Gonçalo do Amarante, toda a movimentação econômica que vai gerar no Estado, o turismo que certamente vai aumentar. Vocês têm uma vantagem de estar também em uma proximidade com uma outra sede, como você disse, que é de Fortaleza. Eu acho que sim, acho que a gente é uma grande oportunidade de aumentar os mercados. Para cada ramo de atividade, hoje já, certamente a gente terá um público maior. É o caso de procurar o SEBRAE, identificar esses nichos de mercado, as potencialidades de Mossoró, que já é uma grande cidade, é um polo importante do Estado, e eu tenho certeza que ela sim pode aproveitar. Em relação ao financiamento, o SEBRAE não é banco, ele não financia, mas ele pode fornecer informações importantes. Os bancos públicos todos, todos os bancos públicos, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal, têm linhas de financiamento especial para isso. Estão desenvolvendo microcrédito para o empreendedor individual também. É bom que se diga que todos os programas do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil e da Caixa vão aumentar as possibilidades de crédito e de microcrédito com condições muito favoráveis. O SEBRAE pode dar essas informações no 0800 570 0800. Procure o SEBRAE local. Aí em Mossoró tem uma sede do SEBRAE. Procure, se informe, que eu tenho certeza que é possível crescer e desenvolver seu negócio aproveitando o desenvolvimento do Estado, a todo o polo petroquímico, do pré-sal, enfim, uma série de outros temas que podem ser trabalhados e que certamente ampliarão seus mercados com esses grandes eventos que ocorrerão na região Nordeste. E agora no Brasil em pauta, a participação da Rádio Jangadeira FM de Fortaleza com o Alex Mineiro. Alô Alex, bom dia! Bom dia, bom dia, presidente Luiz Barreto. O Ceará tem como ponto forte o turismo, né? Então, diante disso, eu pergunto que projetos o SEBRAE identifica para ser expandido aqui no Ceará, na área de turismo, durante e até a Copa do Mundo, né? Bom dia, ouvintes aí da Rádio Jangadeiro, cearenses de Fortaleza, bom dia, Alex. É um prazer estar falando com vocês. Eu acho que vocês já fazem isso, porque já há um trabalho forte na área do turismo. O SEBRAE é parceiro da Secretaria Estadual, das várias prefeituras que tentam trabalhar e desenvolver setor tão importante, gerador de emprego e renda aí para toda a região. O Ceará hoje é um grande polo turístico brasileiro, uma grande porta de entrada. Acho que tem uma questão de infraestrutura, de melhoria das infraestruturas para poder receber, melhorar o sistema aí das estradas, as ligações. Hoje o SEBRAE tem um grande trabalho no polo que liga Jericoacoara, Lençóis Maranhense e o Delta do Panaíba. O Roteiro das Emoções é um trabalho forte de muitos anos que a gente faz, integrando essa região. Em outras regiões, como o Polo de Canoa Quebrada, de Aracati, de Capuí, há um trabalho também nessa direção. Nós estamos também trabalhando no sentido de fortalecer o empresariado de pequeno porte que trabalha nessa área, capacitando, seja na área de gastronomia, de bares e restaurantes, seja na área da hotelaria, dos meios de hospedagem, fortalecendo as pequenas pousadas também, essa integração entre o grande hotel e a pequena pousada. Toda a cadeia fornecedora dos grandes hotéis tem que ser trabalhado, quem fornece alimentação, os uniformes, todo o maquinário utilizado nesses empreendimentos. Estamos trabalhando fortemente para que Fortaleza e o Ceará fiquem ainda mais fortes no turismo e que possam se desenvolver e gerar para os pequenos negócios grandes oportunidades de geração de emprego e renda. E agora a participação da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, no Mato Grosso, com o Davi de Paula. Alô, Davi, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, presidente. Sabemos, presidente, que a Copa traz uma série de oportunidades para os empreendedores. Agora, de que forma o empreendedor deve se organizar na busca dessas oportunidades? Quais os incentivos que os pequenos e microempreendedores estão recebendo? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, esse principal polo aí de Mato Grosso. Bom dia, Davi. Eu acho que a primeira questão é se informar, quer dizer, acho que a gente tem que ficar muito antenado, o empresariado tem que ficar muito antenado do que está ocorrendo. Aí é um grande estado, Mato Grosso tem um polo do agronegócio, do agrobusiness, se desenvolve na área de serviços de comércio, pode ter uma relação integrada com o Cuiabá, pensar papéis complementares, acho que tem que ser procurado o SEBRAE, eu volto a repetir, 0800 570 0800, ou então www.sebrae.com.br, ali tem todo o planejamento em relação à Copa do Mundo, os vários seminários já realizados em Cuiabá, a identificação deste mapa de oportunidades, as nove cadeias produtivas que mais podem se desenvolver, eu cito no caso de Mato Grosso, além do turismo, a construção civil e a área de agricultura, todo o fornecimento de alimentos para toda a cadeia que vai ser trabalhada durante a Copa do Mundo é uma oportunidade, o turismo e outras áreas que podem ser desenvolvidas. E aproveitar também as grandes intervenções de obras públicas que vão ocorrer em Mato Grosso de maneira geral. Então é pensar no território, nos setores, como é possível se desenvolver. Há hoje, a partir do governo federal, várias linhas de crédito nos bancos públicos, temos que procurar o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, ter um fundo FCO gerado pelo Banco do Brasil, que é um fundo específico da região centro-oeste, com linhas de financiamento especial, e eu tenho certeza que falta de crédito não terá. Temos que pensar um bom plano de negócio, trabalhar, se capacitar para aproveitar essas oportunidades. E agora nós temos a participação aqui no programa Brasil em pauta da Rádio Arapuã de João Pessoa com Washington Luiz. Alô, Washington, bom dia. Muito bom dia, eu tenho pelo fecho, bom dia ao presidente do SEBRAE, os meus cumprimentos a todos vocês. João Pessoa hoje, como é do conhecimento do seu presidente, é uma capital onde fica entre Recife e Natal. As duas são cedas da Copa do Mundo de 2014. E como é do conhecimento do seu presidente, acredito que você conhece aqui, a capital paraibana, qual é o objetivo que o SEBRAE tem para oferecer, já que a capital, a Tijão Pessoa, ela é candidata a subsédia da Copa do Mundo, porque hoje nós estamos de uma infraestrutura totalmente, que pode servir muito para as delegações, para, enfim, e o empresariado aqui da capital, principalmente aqueles que estão esperando por essa oportunidade, das pessoas que virem à Copa do Mundo, tanto das seleções que vão se apresentar no Rio Grande do Norte, como a Interna Buc, que são pessoas que são exatamente a subsédia. O que é que o SEBRAE pode trazer as boas notícias, os investimentos aqui para a capital paraibana, no contexto desta Copa do Mundo, além do que o SEBRAE já faz aqui no Estado, que eu julgo de fundamental e importante, já acompanha o trabalho do SEBRAE aqui no Estado, especialmente aqui na capital paraibana, e que o presidente pudesse trazer o que é que o empresariado, que está acompanhando o programa, nesse exato momento aqui na capital, e no Estado da Paraíba pode receber do SEBRAE. Meus cumprimentos, e aqui os estudos da Rádio Arapuã FM, que são de portas abertas, presidente. Eu sou de vier aqui no Estado, para a gente poder conversar melhor, e meus cumprimentos também a vocês, meu Deus. Parabéns aí, pelo programa, viu? Bom dia aos ouvintes aí da Paraíba, da Rádio Arapuã, bom dia a você, o Austin Luiz, é um prazer estar falando com vocês. Acho que a Paraíba pode sim, deve aproveitar muito as oportunidades da Copa do Mundo. Ela fica aí em próxima a Recife, próxima a vários polos que ocorrerão, jogos como Recife também, no meio aí, entre vários estados, que vão poder ter um papel importante. Acho que vocês têm que, o SEBRAE tem mapeado essas oportunidades, não só relativos à Copa, mas de grandes intervenções. Por exemplo, a planta da Fiat fica na estrada que liga Recife a João Pessoa. Certamente, esse polo automobilístico criado em Goiânia vai significar oportunidades para o território paraibano. O turismo, o polo de informática de Campina Grande, certamente aumentará a sua capacidade e suas oportunidades de negócio. Portanto, há que se identificar os papéis complementares que João Pessoa pode ter. Evidente que o turista que for a Recife pode conhecer as belas praias aí de João Pessoa, explorar o Estado, entender aí as possibilidades. O SEBRAE tem feito esse trabalho de mapeamento e eu volto a insistir, procure o SEBRAE para que a gente possa ter claro essas possibilidades. 0800-570-0800. Luiz Eduardo Barreto, presidente do SEBRAE, muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta. Eu que agradeço, Luciano. É um grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês, podendo aí falar sobre empreendedorismo, sobre as possibilidades da Copa e também a nova legislação que ampliou aí os espaços para que a gente possa desenvolver cada vez mais o empreendedorismo, a pequena e a microempresa no Brasil. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto